Vai autorizar Julio Bascunhan Gonçalves, chileno. Veja ali o Lucano, ali na entrada da área, né? Levantamento pra área, tentou subir ali o Lucano. GOOOOOOOL! É do São Paulo, na Libertadores da América. No Monumental de Nunes, Paulo Henrique Gonçalves. Ele pegou a bola de sobra. Soltou o pé, dá uma olhada, ó. Primeiro o Lucano tentou, aí sobrou pro Gonçalves, a bola entrou no canto. 17 minutos de jogo, São Paulo faz 1 a 0 no River Plate. Belo gol do Gonçalves, só consegue pegar desse jeito na bola quem tem muita técnica. Aí é o caso do Gonçalves. Gol de peito de pé, de primeira, sem deixar cair, dificultou muito pro Baroveiro. Entre o goleiro e a trave, a movimentação do goleiro, nesse caso, fica bastante complicada.